Bom dia, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Depois de quase um mês sem gravar nada, sem postar nada. E mãe cobrando, né mãe? Já, grava os vídeos, já grava os vídeos. Vou voltar aqui com um bolinho simples, um bolinho tema praia. Vai ser todo azul, recheio de ninho com morango e ninho com ameixa. Massa boa, hein? Tá. Aqui ficou meio baixinho, só que completei, só leio o bolinho. Forma 18 para 15, 18 pessoas, bem encheado, massa bonita. Vou usar aqui o bico 22 mesmo. Vou usar o azul da Iceberg, é o normal. Iceberg. Tema praia, né? Falei, Luiz? Uhum, já. Isso. Para cada camada de recheio aqui eu coloquei... Comecei a estar atrapalhado aí, né? É, exato. Vamos aí, vamos cortar, não. Para cada camada de recheio eu coloquei... É... 300 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, uma colher de fara de trigo, uma colher de margarina. Aí eu coloquei... Duas colheres bem cheias de leite em pó em cada camada. Aí a mãe foi e lavou uns oito morangos, ela cortou e eu coloquei no ninho. E também coloquei ameixas, umas sete ameixas. Estou usando aqui o chantilly hoje, o gran finale. O nortal aqui estava bom também. Está bom. É só ficar ruim, não sei porquê, assim. O chantilly a gente elogia e depois começa a ficar ruim. O chantilly é bom, mãe. Eu percebi aquele que não precisa mudar nada, mãe. É só chegar e bater. Esse é o bom mesmo, pessoal. A Maurício tem que mudar bem o que for aqui, ele vai ficar bem. Então, é mais ou menos. Pode ser o Bic 22, pode ser o 4D, pode ser o Perlé, pode ser a manga. Pode ser qualquer Bic que quiser usar aqui em cima. Ficou bem recheado. Eu usei aqui o leite CCGL, mas está muito bom. E ontem eu achei a outra R$ 3,99 no Mix Mamakase. Hoje é domingo, né, mas dia 29 de janeiro. 28, né? Não é 27, não é? 28. 28? É. 28 foi ontem. Domingo de 28 de janeiro. A mãe estava cobrando do Penelã, depois para eu voltar para o canal de novo. Claro que é. É. Gravar mais vídeo, estava cobrando direto. Pode ser que não. Não dá nada de lado não. É, pode mesmo. É assim que cobre, Isaac. Grava vídeo, moço. Não está gravando mais porque... Vou lá. Vou deixar a cama um pouco mais perto, acho que é boa a cama. É melhor a cama. A gente mais pertinho. Esse aqui, pessoal, eu bati um litro de chantilly aqui. Eu coloquei um pouquinho de leite, viu? Eu coloquei uns 100ml de leite. Fica bom. Eu bati já, já, mas também na rápida, viu? Comecei na rápida. Na lenta... Chantilly aqui na lenta fica boa. Tem uns que não fica. Chantilly cada marca é diferente da outra, entende? Mãe, pega por favor, eu já terei a azeite de chantilly. Só para inteirar. Vou usar aqui, eu chamo ela de escadinha. Eu não sei que marca é, nem nem numeração, viu? Eu chamo de escadinha. É mais fácil de mãe achar, né, mãe? Eu também. Escadinha aquela... Cada um tem um apelido. E a dedicação dela é linda, eu acho. É. Ficou normal? Pode, não, só suje. Só um pouquinho de leite. Olha, vai cair. Azeite... Ah, tá assim, né? Ficou bom, né, mãe? Às vezes... Só. Só, obrigado. Fica uma pontinha aqui, assim, sem pegar a espada. Aí você quer mexer, acaba piorando, né, mãe? É mesmo. Então, se ficar um pontinho assim, deixa quieto. Também deixa. É. Porque às vezes ela vai mexer demais. Outra parte só fica boa, aí pronto. É um bolinho simples mesmo, né? Só para voltar a gravar de novo. Ah, hum. Tem que tomar jeito de gravar. Pegar aqui a... Isso aqui, ó. Pode ser qualquer um. Pode ser colher, pode ser o que for, assim, redondinha, espátula. Até grandão, se for fazer, é para fazer assim. Nem precisar no meio, porque no meio não vai ter a bordinha, a terra. Não precisa fazer no meio, não. Prontinho. Deixa eu limpar aqui certinho. Como isso ficou meia altinho, mas eu vou colocar a borda, né, mãe? Ficou meio alto. É, ficou. Como eu falo, bolo é... Baixo, não combina com o sem borda, viu? Combina mais o bolo alto. Alto ou médio para a frente. Ficou uma altura boa, então vou deixar sem a borda mesmo. Mexer, não. Vou pôr só a terrinha da praia embaixo e... O que é a terrinha, pô? Tá aqui. A terrinha que eu faço é esse aqui, ó. É... Opa. Aqui é leite em pó. Cacau em pó e açúcar, né, mãe? Não coloca. É. Aqui parece uma terra. Igual as limites da terra. É. Amendoim, farinha láctea, biscoito também, não é? É. O que eu achar melhor... Por que eu faço com leite em pó? Porque é o que eu tenho sempre em casa. É mais fácil. Tem cacau, tem. Tem açúcar, tem. Tem leite em pó, tem. Então eu acho mais fácil fazer assim. Fica bem, nem bem. É bem assim, ó. Olha aqui, ó. Eu põe embaixo também, hein? Só cuidado com... Com leite em ninho. Qual que é leite, hein? Porque assim, essa semana eu comprei um leite. Tava com pressa. E era em ninho. Marca boa. Tu bom comer já, né? Só que aí eu fui fazer o recheio. Eu vou ter uma textura diferente. No leite em pó não foi a mãe. Fui. Depois que eu vi que não tava igual eu faço os meus, eu fui reparar. Era composto, viu? Muitas marcas tem o composto e o leite em ninho. Interessante, geralmente, o leite em ninho aqui é o meio preço do composto. Eu peguei... Tá até ali, né? Eu nem usei mais, viu? Eu não gostei. Tá ali. Deixei ele assim. Mas fica de olho, viu? É leite em pó, é um composto, é outro. Não tá aqui fazendo as torradas ali. Prontinho, ó. Tá vendo? Facinho de fazer. Bem tranquilo. Hoje tá um tal. Hoje tá fresco, né? Hoje tá fresco, não tá calor, não. Eu já colhei os corpos, né? Aqui, ó. Lourenço. Vou pegar aqui a parte que eu quero na frente, pô. Todo mundo que mexe com o bolo sempre tem uma parte, né, mano? Que fica boa. Melhor no bolo. Às vezes, a parte que a gente quer que tá boa tem um defeitinho. Aí... Eu colo com a cola de isopor, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou acabar aqui e mostrar. Antes eu usar... Ó, o que ela mandou, não tem aqui a árvore e nem o fosquinho. Ah, mas eu vou mostrar assim. Deixa eu ver aqui, ó, mano. Olha. Não tem, viu? Nem a fosinha, nem a árvore. Aí eu vou colocar... Pra dar mais um tchan no bolo. Não fica muito vazio o bolo. Eu fiquei muito vazio o bolo atrás, porque eu não coloco essas coisinhas. Né, mãe? É. Eu não gosto, não. Pegou aqui no morango. Vou colocar a bolo atrás e a bolinha aqui na frente. Ó. Agora... Cadê o bichinho? O bichinho está... O dela tinha só um bichinho, né? Tem que colocar vários pra poder ficar bonitinho. Ó. Chinelo. É um bolinho bem básico mesmo, mãe. Você faz. A facada, mas ela vai ter um jeito de fazer, que achar melhor. É. Gostar mais. Pode ser. É simples, mas é bem feito, né? É. É um simples, mas... É um simplesinho, básico, bem feito, que sempre vende. Sempre vai ter cliente pra comprar um bolo básico, simples. Tá bom, mãe? Deixa eu tirar aqui na câmera. Você viu um bolo bonitinho? Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Apenas nove minutos. É. Pra acabar esse bolo. Comer torto aqui o nome. Aí. Aí ficou assim. Muito bonito. Lembrando vocês que eu estou com a máscara, né, mãe? É. Como eu converso muito aqui gravando, eu uso o máscara pra você não ficar conversando acima do bolo. Tá chamando, mãe? Não. Olha a terrinha. Que lindo que ficou. Vou tentar virar a câmera pra... Pra mostrar. Oh, não. Deixa eu ver. Vai ficar ruim de mostrar aqui. Mas tá aí, viu? Muito obrigado, mãe. É. Vamos voltar firme, se Deus quiser. E bom dia. E até a próxima. Tchau, mãe. Tchau, pessoal. Que o Senhor nos abençoe. E um bom dia pra todos. Bom dia. Tchau. 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 Fiquem com Deus.